Vamos dançar, vamos dançar, quero ver você dançar A noite inteira até o sol raiar Meu nome é Sassana Noel, não tô de brincadeira Não quero ser seu amigo, quero ser seu namorado Quero ser, quero ser seu namorado Vamos lá, vamos lá, quero ver você dançar Vamos lá, vamos lá, quero ver você dançar Até o sol raiar Meu nome é Sassana Noel, meu nome é Sassana Noel Não tô de brincadeira, não, não, eu sou, eu sou o cara Eu mal seguro o meu colégio, que dança a noite inteira Vamos lá, vamos lá, eu dedico essa música A meus bolsinhos, a minha voz Essa é a minha música, a minha carreira Meu nome é Sassana Noel, não tô de brincadeira Eu sou o cara mal e também sigo Eu vou mesmo poder anoitecer, mas eu sigo E danço a noite inteira Eu sou o cara muito maluco Ninguém consegue fazer isso Mas eu consigo Vamos, vamos lá, quero ver você dançar Vamos, 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 quero ver você dançar Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol raiar Vamos lá, vamos lá Meu nome é Sassana Noel Não tô de brincadeira, não, eu sou o cara Eu vou a noite inteira Eu vou a noite inteira Eu vou a noite inteira Meu nome é Sassana Noel Meu nome é Sassana Noel Quero ver você dançar Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol raiar Vamos lá, vamos lá Quero ver você dançar Vamos lá, vamos lá Meu nome é Sassana Noel Então vamos pra dançar Então eu sou o Sassana Noel O meu fonego E danço a noite inteira Amém Amém Obrigado.